Vamos girar aqui o nosso papo da fofoca, que muito obrigado por ter segurado a bola aí, pessoal que tá aí também, muito obrigado pela paciência, porque a gente vai atualizar agora as fofocas sobre a Fazenda. A gente sabe que tá muito perto aí, o próprio Rodrigo Carelli já começou a fazer lives, a aparecer por aí, falando um pouquinho sobre Fazenda, dando aí as perspectivas e tudo mais. O programa vai estrear no próximo dia 19 de setembro na Record, e o portal Léo Dias foi atrás das informações detalhadas sobre quanto esses participantes vão faturar só para participar, tá? De acordo com o Léo Dias, 20 celebridades vão participar da atração, esses 20 nomes ganham um cachê de 80 mil reais. Olha, muito bom. Mas é só uma dúvida, esse cachê de 80 mil, ele é tipo um... é o piso do fazendeiro? Ou tem gente que pode ganhar mais, pode ganhar mais? Olha, é, vamos descobrir o que que acontece, ele fala aqui o seguinte, ó, além desse cachê que é recebido em três parcelas, todos os peões recebem o valor de mil reais a cada prova que possua patrocínio de marcas dentro do programa. A cada merchan, essa quantia de mil reais é depositada na caixa, na caixa ali, né, na conta do famoso. Desde o ano passado, o reality possui um metaverso, ambiente virtual dos famosos, tem seus próprios avatares, que também é usado para fechar publicidades. Com isso, cada um deles recebe 500 reais a cada ação realizada através do metaverso. Então, é isso. Pelo que parece, esses 80 mil realmente é o piso, foi o que eu entendi. Porque esse valor é fora o merchan, né, tem os merchans ali, tem os 80 mil e a cada prova com merchan eles recebem mil reais. Bom, valor bom, é um valor bacana, né? Não, é claro, dá uns, quantas semanas são? São 13 semanas? Dá uns, é, dá quase uns 93 mil, por exemplo. Se a pessoa chega na final e perde, né, por exemplo, deve dar uns 90 mil, 100 mil, aí, acho que é um valor, sim. Eu achei interessante que é parcelado, por que será que é parcelado esse valor? Será que é para a pessoa não quebrar o contrato, eles têm medo da pessoa quebrar o contrato, será que é por isso? É, pode ser, ou pode ser também, sei lá, por imposto, né, apesar também que quem ganha o prêmio, né, os grandes prêmios, né, dos realities da Record, dizem que a pessoa tem que pagar o imposto, né? É, paga o impostinho. Ah, então não sei, acho que talvez seja um protocolo da Record mesmo, porque eu sempre, a Globo paga limpo, o Boninho já paga limpo. É, o Boninho, o Boninho, é, mas também, pelo amor de Deus, né, lucrando um bilhão, né? Mais que obrigação. É mais que obrigação. Mas, é isso, né, então eles ganham mil reais a cada, a cada patrocínio que eles fazem nas provas, ou melhor, cada prova que eles participam, que tem um patrocínio, e 500 reais aí a cada ação realizada nesse metaverso, que, convenhamos, foi um fracasso, né, gente? Pô, pouca gente até entendeu o que que é, esse negócio de metaverso não deu em nada, né, mas eles mantiveram aí pra esse ano, e deve acontecer também. A Record tá apostando, então, nesse tal desse metaverso pra ano de 2023 também. Inclusive, gente, tem recorte aqui no canal falando sobre as pessoas que deverão participar da Fazenda esse ano, tá? Vai ter ex-participante, ex-Fazenda no Paiol, tá? Já tem todos os detalhes sobre isso aqui, então vocês podem dar uma olhadinha aqui no nosso canal depois da live. Pelo amor de Deus, não abandona a gente, que a gente tá atualizando vocês sobre tudo isso, e claro, vamos manter vocês informados também sobre tudo que vai acontecer na Fazenda, né, Gui? É isso aí, a gente vai tá aqui, né, a partir da... De quando eles lançarem, né, fizerem aquela pré-estreia, né, que a gente não tem a data certa, mas a certeza mesmo, né, que a gente vai tá aqui, né, logo depois, né, das formações de roça, depois das eliminações, né, e sempre, né, quando tiver, né, os casos de polícia, que a gente espera que não tenha, mas tiver um caso de polícia, cola aqui no Papo de TV, que a gente vai tá aqui, né, destrinchando, conversando com vocês. Fazenda, né, vem aí e vem o Papo de TV também atrás. O Linha Direta Fazenda, sempre que tiver rolando, a gente vai tá aqui junto. A Fazenda Alerta. A Fazenda Alerta.